Nos dias 13 e 27 de abril, a partir das duas horas, o Céu das Artes oferecerá duas tardes de atividades dedicadas aos idosos. No primeiro dia, a ideia é começar com um bailão, então uma atividade com música para o pessoal dançar, interagir, e posteriormente a brincadeira torta na cara, que vai funcionar de seguinte forma, a gente vai fazer umas perguntas ali, um quiz sobre a dengue, que além de ter esse momento do entretenimento, da brincadeira, é um momento também que propicia conhecimento, porque a gente sabe que é um assunto que está sendo muito comentado agora aqui na nossa região, essa questão da dengue. Aí no segundo dia, nós vamos começar com atividades mais voltadas para exercitar a cabeça mesmo, caça-palavras, cruzadinhas, e aí posteriormente vamos fazer uma roda de conversa, para o pessoal poder trocar experiência, socializar, e eu acredito que vai ser bem bacana. As atividades que serão realizadas durante o mês de abril aqui no Céu das Artes foram desenvolvidas por um grupo de cinco estudantes de psicologia. O projeto, intitulado Prevenção da Depressão em Idosos, conforme a Acadêmica de Psicologia Giovana de Bortoli, busca incentivar os idosos a saírem de casa e participarem de atividades que promovam a interação social. A motivação surgiu na nossa aula da disciplina Psicologia do Desenvolvimento na Velhice. A gente teve bastante conversa nessa matéria, na nossa faculdade, sobre como essa parte da terceira idade pode trazer desafios para a pessoa. Então, o que motivou foi realmente isso, o combate à depressão nessa fase, e a gente vai buscar isso no projeto através de atividades lúdicas, do entretenimento, da interação, da socialização, e também, claro, exercitar a cognição, memória, atenção, que também ajuda, tanto na saúde física quanto na saúde mental e previne, então, a depressão. Pela primeira vez, o Céu das Artes recebe um projeto de psicologia focado na prevenção da depressão. Para nós é um momento importantíssimo mesmo trazer acadêmicos com novidades, que é algo que a gente não passa para eles, né? Então, a gente vê isso com bons olhos, as portas estão abertas, eu tenho certeza que os idosos vão receber isso e vão ter muita motivação de fazer essas atividades diferenciadas aqui, que é um local muito visitado pelos nossos idosos aqui do nosso município, né?